O Despertador Essa é a missão de que eu quero espalhar com alegria Nunca perca a esperança, sua fé que te mape, te rege e te guia Acredita em Deus Não há sofrimento, não existe momento pra Deus não curar Acredita em Deus Na dificuldade, na enfermidade, Deus vai te ajudar Acredita em Deus Pois Ele é o caminho e nunca sozinho você vai estar Acredita em Deus Deus é maior que tudo pode acreditar O Despertador tocou a cinco Já levanta o ícone e o café pra voar É mais um grande desafio Que se tem pela frente, tombole e feita Entre o sol nascente e o impoente Deus criou um lindo dia E você foi escolhido pra ser vencedor e se tá bem na vida Essa é a missão de que eu quero espalhar com alegria Nunca perca a esperança, sua fé que te mape, te rege e te guia Acredita em Deus Não há sofrimento, não existe momento pra Deus não curar Acredita em Deus Na dificuldade, na enfermidade, Deus vai te ajudar Acredita em Deus Pois Ele é o caminho e nunca sozinho você vai estar Acredita em Deus Não há sofrimento, não existe momento pra Deus não curar Acredita em Deus Na dificuldade, na enfermidade, Deus vai te ajudar Acredita em Deus Pois Ele é o caminho e nunca sozinho você vai estar Acredita em Deus Deus é maior que tudo pode acreditar Deus é maior que tudo pode acreditar Não há sozinho você vai estar